Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Feifarm aqui no canal Olha, eu já transferi o nosso quarto aqui para cima, falta mudar as paredes, o piso e decorar mais, claro Colocar mais móveis aqui Aqui embaixo, aqui galera, eu já fiz uma areazinha aqui, que legal Você viu aqui que a minha vida, a minha estamina e a minha mana aumentaram um pouco Conforme você vai colocando um vidro, você vai aumentando a sua mana, vida e estamina Aqui eu passei tudo aqui para cá, a cozinha que vem aqui para aqui Esse aqui é o piso que eu estava vendo, mas eu não gostei, eu vou tirar ele Esqueci de tirar, deixa eu tirar Eu quero um piso de madeira mesmo, mas não esse, quero outro Aqui eu coloquei essas coisas aqui por enquanto, aqui para cá Ah, e esse negocinho aqui, tem mais coisa aqui para a gente fazer Esse sofazinho aqui galera, ele aumenta o aconchegante conforto O sofá, ele vai cedo, vai cinco de cedo e talba aí Tem isso aqui, isso aqui também a gente fez, falta fazer o relógio, essas outras coisas aqui Isso aqui precisa de obsidia, vou até botar umas obsidia para fazer Aos pouquinhos a gente vai arrumando, decorando, até ficar bonitinho aí Estamos no inverno, já estamos no dia 26, quase saindo do inverno já Ah, esqueci de pegar as comidas lá para colocar para vender Deixa eu coletar aqui Coletar aqui Tá, vou aproveitar Que isso aqui está aqui Tem algumas coisas aqui E vou coletar aqui E vou obsidia Vou botar umas cinco obsidia aqui para fazer, tá bom? Vamos colocar mais disso aqui Eu minerei bastante, fui bastante, várias vezes na mina Tá bom? Por isso que eu tenho esse negócio aqui Ok Coloca aqui Ok Ok Ok, acho que é tudo isso, né? Esse aqui, esse não é o mesmo, não? São diferentes, né? Aqui tem Bota dois desse Ó, não dá Ok, vamos colocar aqui Aqui também eu coloquei umas madeiras já para processar aqui Tá? Ó, deixa eu estar processando Deixa eu pegar aqui Tá? Aqui também, o que eu coloquei aqui? Ó Colocar nas coisinhas aí Tá, que a gente está colocando Aqui, ó Eu já fiz tudo isso aqui, tá galera? Deixa eu abrir aqui o mapa para vocês Que eu já, ó Coloquei aqui na Acres Fierica Nossa fazenda aqui, tá? Na No reino da Dos elfos Aqui no planalto congelado Também eu coloquei um Falta a gente colocar aqui Aqui E aqui, tá? Isso aqui é outra fazenda? Caraca Tem outra fazenda ali pra lá Vixe Maria do céu É um monte de fazenda, né? Então, ó Aqui Deixa eu colher isso aqui Porque acho que já está pronto Tá, vamos colher aqui E outra fazenda lá, meu Ainda não fui lá não Opa, não está pronto aqui não Quanto neva aí, né? Ah, ok Deixa eu colher aqui A gente não precisa molhar as plantas Isso é bem Eita Aqui Isso é bem legal Tá, eu quero ver somente Se eu consigo, galera É pegar umas asinhas Novas aí pra nós Acho que eu tô chão Não consigo mais pegar nada Posso pegar umas asas Pra nós aí Ok Aqui, ó Já fiz aqui Ah, tem umas coisas aqui Já que é pra vender Tá Ok 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 Tá Opa Ok Né? Vamos coletar aqui As nossas cozinhas Que tá cheio de mel Mel Ou Tá, poção Caraca Eita Lele Tá Aqui Aqui Vamos pegar aí Opa Abriu coisa nova Abriu coisas novas Caraca Tem um monte de poção nova É O maior poder da abelha O que que isso faz? Pote grande de abelha Não sei o que que isso faz Isso aqui é o que cria uma aura De retaliação Que causa ainda mais dano Olha Olha Ok Ah Vou fazer dois desse Dois desse aqui Tá Mais dois desse de vida Isso aqui No quarto no uso Eu queria o de Desse aqui, ó Esse aqui Tá faltando Ainda não foi descoberto Esse item Aquele item Ainda não foi descoberto Tem certeza Eu não fiz isso aqui, não? Tá falando que não foi descoberto ainda Parece com isso aqui Aham Lá de abelha Deixa eu colocar umas coisas aqui Pra gente ver Ele tem que subir lá em cima Pra falar com a mãe Fátua Tá? Falar com a mãe Fátua Fátua lá em cima E também eu coloquei umas coisas Pra gente fazer Também tá tendo Vai ter o festival também Né? O festival Deixa eu ver O festival que vai ter aqui No dia Está no dia 26, né? Cadê? 26 Não tem nada No dia 28 Vai ter o festival Da comida quentinha Tá? Festival da comida quentinha Coloquei umas comida aqui Pra gente fazer E ver os preços também Ok Olha aqui Dá Não, essa não Essa aqui, ó Dá 150 de estamina E ele custa 165 Esse aqui dá 175 de estamina E ele é a sorte de... Ah, esse aqui é bom pra quando você vai coletar coisa no chão Tá? Ah, mas o que? A mesma coisa Esse aqui Ah, esse aqui é pra missão que eu botei É Esse aqui é o quê? Dá 200 de estamina Ele custa 280 280 Eu tenho que fazer um prato de cada Que é pra gente De tudo que tá aqui eu vou fazer um, galera Menos esse que eu já fiz Que é pra gente Tudo que eu posso fazer Esse aqui eu não sei se eu fiz Eu fiz nesse save Tá, deixa aí Opa, tem coisa aqui pra vender Tá Opa, o queijinho Ó, eu fiz queijo Custa R$133 Caraca Essa conserva de fruta Vale R$390 a conserva de fruta A gente vai ganhar um bom dinheirinho Eu quero dar upgrade de novo nessa casa Esse episódio aqui A gente vai fazer muita coisa mesmo, galera Muita coisa nesse episódio a gente vai fazer Então já vamos aqui já Colocar aqui algumas coisas pra vender Depois tem que subir lá em cima Conversar com a mãe Fátua Ver o que que ela quer Né, temos também que cumprir aqui o episódio Ó Ok Só R$2.000 a gente vai ganhar naquela mesa ali Caraca, viu Só R$2.000 ali Tá, mais um aqui Quem? Hum, saladinha não Opa, você não Você volta Já volta você que dá um dinheirinho bom Tá, vamos entregar uma missão aqui embaixo Pra Pra Frida Daqui Cadê ela? Ah, eu entrei na prefeitura Ok Vamos aqui dar pra ela A missão Vamos aqui dar o item pra ela Olha, são 12 desse aqui que ela quer Ok Dia 28 tem um festival E agora é Você esteve cozinhando Consigo sentir o cheirinho Vai ter mais uma missão Ok Que tal uma sobremesa? Uma torta cairia bem Entregar torta de fruto assombrante para ela Fruta assombrante? Não sei se eu tenho essa torta não Torta de fruto assombrante Ok Chegamos aqui Torta de fruto assombrante Ixi Ixi Será que é isso aqui? Feijão Ixi Aquele feijão Nesse que não descobri ainda não Ixi Torta de sereia Tomate A gente ainda Né? Não descobrimos Ó Torta de abóbora Ó Torta de abóbora Vou fazer um Esse aqui eu vou fazer um Torta de fruta Vou fazer um Vou fazer um É uma coisa que eu tenho que fazer para Para mostrar Salmão Manteiga Amor Eu botei manteiga ali dentro? Por que ele está mostrando que tem manteiga? Ixi Eu vendi o queijo Botei o queijo para vender Ixi Salmão Para fazer esse aqui Então não precisa Queijo Gente eu botei manteiga aqui dentro agora Acabei de botar manteiga ali dentro Ele não está contando? Vamos ver como fazer manteiga aqui Cadê o Dez Dá para fazer cinco manteigas Isso aqui também eu tenho E por que ele não está contando Para fazer mel? Eu tenho um ali dentro Ou não Eu não peguei não? Não é isso aqui não? Aquele negócio lá? Então as coisas que tem aqui Não mostro Oxe Acho que eu não peguei aqui O negócio da abelha não Não peguei não Deixa eu botar a abelha aqui Ok O que está faltando para fazer isso aqui? Eu quero fazer isso aqui Esse item não está descoberto? Como assim não está descoberto esse item? Aí eu fiz árvore aqui Prontei essas árvores Aqui para A coisa já cresceu Gente eu botei mel ali dentro Tem que fazer queijo Eu preciso de que? Mas não é ovo Tem um ovo aqui Eu tenho mel aqui Duzentos e pouco mel Por que que não mostra esses mel? Está bugado o meu jogo Oxe Ó Bruta silvestre Está mostrando a manteiga Que eu tenho na mão Mas não está mostrando a manteiga Vou fazer um desse aqui Opa Está bugando Meu celular está meio bugado Ó Como está indo Não vai Não vai Agora foi Eu abri Saí, voltei e foi Ó Aqui Mais uma torta Aí eu tenho manteiga lá dentro E disse que não tem É O salmão também Realmente eu não tenho Queijo também eu não tenho Aquele item não foi descoberto? Valeu o que? Parece feijão Mas não é feijão não Tá Ok Vamos ver 150 150 155 112 72 40 Eu só estou fazendo Esse pãozinho aqui Caraca Proteção Proteção da poção 10 preparo de bônus Olha isso aqui Isso aqui é bom A torta de abóbora Esse pãozinho aqui Caraca O que faz esse pãozinho A torta de abóbora? Qual foi o pãozinho? Esse aqui, né? Esse aqui eu fiz É que eu não lembro Esse pãozinho aqui Vai manteiga Tá faltando a manteiga Senteio Eu tenho ali Não tem manteiga Manteiga tem ali dentro Não tem porque Não tá contando E a torta de abóbora Vai manteiga também Açúcar Fruta picada É torta de abóbora Não, é essa aqui Manteiga, abóbora Tá E essa Torta de fruta? Eu não fiz torta de fruta, não? Ó, 105 33 Olha Olha E esse pãozinho aqui? 110 E não é tão difícil De fazer Né? Deixa eu ver aqui Se eu posso fazer Opa Eu posso fazer isso aqui Ó Que bonitinho Aí Aumentando a minha Coisa O relógio Relógiozinho Opa Mesinha aqui Ó Mesinha de centro Eu vou botar Eu vou botar, né galera Do jeito que aí Não tem como Ah Como que se diz? Ah Aumentar muito Olha o relógio Positivo Meu Deus Aqui Tá Arrombado aqui eu tenho que ir nesse lugar aqui, fazenda congelada, não fui lá ainda, tem que ir lá ver, tá, vamos dormindo, ok, fizemos oito milzão aí, estamos ficando ricas, ainda tem mais coisa para vender, né, eu vou falar nisso, vou até fazer mais umas conservazinhas aqui, ó, eu tô com tanta fruta, caralho, tchau, vim, ó, carinha, ó, peixe, maionese eu não vou fazer, vou fazer mais desse daqui que tem bastante, ok, gente, isso aqui só presta mesmo para quando você estiver sentindo frio, calor, essas coisas, porque para vender não presta, para vender não presta, tá, então nem adianta, não tem mais nada aqui para fazer, esse aqui eu já fiz, eu disse que está aqui e tudo já está pronto, é a lareirazinha, obsídia, ah, eu vou pegar umas obsídia lá fora que eu acho que eu vou conseguir, aqui, ah, o que que eu tenho que fazer mesmo, é essa torta aqui, né, o que é a torta mesmo que eu tenho que fazer, gente, o fim, expira no fim do ano, torta de fruto assombrante para a Frida, não tenho a mínima ideia de que torta seria essa, ó, e já tem que colher, ok, vamos colher também, ok, não vou plantar mais que já é o dia 27, acho que amanhã está pronto isso aqui, ok, vamos pegar aqui, aqui, acabou a água, estou botando essas comidas aqui para vender, já vai dar um dinheirinho aí, tá, ok, deixa eu ir lá na mesa lá, depois a gente vai lá, a gente tem que ir na cozinha hoje, tem que levar um negócio de, como se diz, ok, vendi isso, esse aqui não, esse aqui não é muito baratinho, esse aqui pode vender, esse pode vender, esse não, tá, os baratinhos não vou vender, eu posso comer, né, posso comer, tá, vamos dar um upgrade aqui, nas nossas ferramentas, tá, essa ferramenta aqui, isso é quentinho, oh, isso aqui eu não trouxe, tá, vou dar aqui na picareta, ouro, hein, picareta de ouro, custa bastante dinheiro, vamos dar aqui, machado, foi-se, nosso dinheiro tá indo todo, tchau, tchau, dinheirinho, tchau, tchau, prontinho, estamos com coisas de ouro, e falta sal, trazer, fazer mais dinheiro, eu botei mais umas coisas, para plantar, é, coisa ali, e, dá, upgrade aqui, no nosso, ok, suor de sapo, também falta a gente pegar, nossas últimas, é, desses negócios aí, que eu esqueci o nome, e vamos lá, falar com a, a mãe Fátua, e aqui em cima, vamos lá em cima, falar com ela, são quatro da tarde, ah, e aqui também galera, eu coloquei isso aqui, tá, e coloquei do lado dele, coloquei aqui, porque, pelo que eu entendi, isso aqui é para fazer com que, as árvores futifras, demuda, né, então vamos ver aí, eu coloquei aqui, e coloquei aqui, eu acho que ela tem que crescer, aí para funcionar, né, e botar abelha, né, então, vamos ver, vamos ver como é que, isso vai funcionar aí, vamos aqui falar com a mãe Fátua, e ver o que, que ela vai nos dizer, se, né, tem mais algum, mais algum, né, é Lu, esqueci, esqueci como se chama, né, olha, olha ela, que linda, muito linda, olá, minha criança, eu agradeço por você ter encontrado, uma solução, para parar o miasma, Maiana, você melhorou a vida, de todo mundo, na ilha, completar a missão, eu posso fazer missão de amizade, com ela também, bem-vinda de volta, você se saiu bem, acalmando os fideles, que vivia na ilha, não sei, se outra pessoa, conseguiria ter feito isso, eu tinha um último pedido, eu preciso de vários bichos, de vulcão, para ajudar, equilibrar o clima, agora, que a nevasca, e o vulcão, estão quietos, se você pegar, bichos quentes, para mim, eu posso, saltá-los, para que eles, possam, espalhar seu calor, por onde for necessário, pegue, é, quatro, bichos de calor, 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 onde é que pega essa, ah, um enfato, mariposa, acho que eu tenho mariposa, vem cá, não era você que tinha, não era nela, que a gente, pegava a nossa, ah, aqui, o que eu faço para pegar, uh, essa flor eu tenho, preciso de ideia dela, que linda, uh, preta, essa aqui, eu acho que eu tenho, como pegar ela, hum, vou começar a colher as flores, porque eu não estou colhendo as flores, vou começar a colher as flores, são pó, e flores, né, hum, interessante, opa, eu fiz antulipa laranja, isso é boa, tá, estou colhendo tudo, daqui a tempo, ajeitar essas flores aqui, na moral, elas não estão bem, não, vou colher aqui, rosa mafin, rosa cor de rosa, ok, liro rosa, liro branco, está um cheio de liro rosa aqui, temos que fazer alguma coisa, também, hoje, hoje é o festival, e eu não vou poder fazer, um negócio, porque, né, eu não tenho como fazer aquele bolo, lá, eu quero, tem muita coisa para me fazer, esse jogo, o bom, que ele não é repetitivo, ele é um pouco assim, repetitivo, mas tem muita coisa para se fazer, deixa eu ver se eu consigo comprar, alguma coisa aqui, contigo, para me comprar essa roupa, eu preciso de seda, eu quero essa roupa, aí eu quero, você, o que eu posso comprar, vidro, gente, eu tenho um vidro aqui comigo, Ah, eu peguei isso aqui, achei que era vidro, ah, porque eu não acredito nisso não, vou botar aqui para vender, ah, ok, vamos dar um upgrade aqui, na nossa, ok, abri, 300, aí, nosso regador, já está, o próximo custa, 5 mil, 5 mil, deixa eu vir aqui, porque acho que o festival é aqui dentro, apesar de eu não ter feito, aí eu não fiz, olha o que ela vende, ah, bonequinho de neve, 450, vou comprar, ah, ah, eu queria, mas eu não tenho torta de fruta, e nem tem esse de lá, eu tenho lá, ah, eu vou pegar esse aqui, ah, isso aqui é para a gente decorar, vou comprar, livro, ah, vou comprar esse aqui também, por que não, falar de tubérculo, dá para comprar dois, para que eu quero tanto, ah, eu queria essa roupa, macarrão de queijo gratinado, não tenho, não tenho, vou falar aqui com as pessoas, faquera, faquera, ok, ok, o outro só está comendo ali, ainda não fiz nenhuma missão de, ixi, eu tinha que ter entregado a mariposa, eu esqueci, ah, eu vou poder comprar o óculos, aí, deixa eu vir aqui, ai, gostei, ai, eu tenho até uma carinha, ok, gostei, não dá para pintar o óculos, deixa eu ver, queria pinte ele de preto, não dá, bom, podia ter outras cores, eu trouxe um negócio aqui, para comprar isso aqui, estou doida por essa roupa aqui, mas ficou faltando tecido e o dinheiro, não tem, não tem tecido e o dinheiro, vou colocar o selo de topaz aqui, aí a gente já ativa isso aqui, e já vai para casa, ok, deixa eu guardar umas coisas aqui, porque eu fui levar lá, mas nenhum desse aqui, opa, se ali me dá, tem, 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 tem comida ali, eu não vi, torta, como que eu coloquei essa torta ali dentro, cozida, tá, aqui fala que ela quer que a gente pegue quatro bichos de calor, raiz de lava, raiz de lava, raiz de lava, raiz de lava, um, vamos voltar para ver se voltou algum bicho ali, vamos voltar para ver se voltou algum bicho, acho que não, acho que não, vamos entrar aqui dentro, ai, eu quero usar esse cajado com esse outro poder aqui, que eu não usei ainda, aqui, não tem nenhum, nada que quer me atacar não, acho que não, e para o outro andar, vamos para o outro andar, para o outro andar, opa, menino, vai lá, vamos para o sétimo, deve ter alguma coisa aqui, para a gente testar nosso poder, aqui, ai, ai, eu tô precisando de porção de mano, isso aqui é o que? ataque corpo a corpo, tá, vamos sair, aqui eu preciso pegar, opa, aqui, É, mas eu queria Usar isso aqui Não, isso Quando você usa isso Ele fica Bem Deixa eu ver se contou aqui Na outra missão lá Ele fica bem calminho Não contou Acalme os bichos e a Fierica ao redor do vulcão Fierica Eu acalmei aquele ali Mas não contou Não sei por que Vamos aqui falar com ela Olá, o que eu sou? Criança, eu fui mortal um dia Mas agora uma guardiã Uma parte essencial Dessa ilha é sua Mágica É sua mágica Capturando Captura quente, tá? Eu sabia que podia contar com você, Baiana No calor deles vai equilibrar a ilha E tudo ficará bem De novo Como você conseguiu acalmar o flemo Quando a Lu começa É difícil de fazê-lo parar Uma refeição quente, claro Fica com fome Pode geralmente levar Alguém a perder o controle Obrigado novamente por Trata-se fidel Com tanta bondade E outras pessoas Teria simplesmente Atacado Ah, eu posso sentir um pouco Da magia Delos Vindo de seu cajado Delos, quer dizer, deles, né? Mágico É luz a compartilhar com você Eles compartilharam com você Ah, vejo que você tem vários Fetiços salvos E você Hoje está usando Assidualmente Faz um tempo que não ligo Não lido com uma magia tão pedorosa Talvez eu lide Novamente um dia Eu lide novamente um dia Mas eu prefiro construir E plantar coisa Ao ver de destruí-las Desculpe, eu estava pensando Em outra vida Agora que você acalmou Esfidele A magia selvagem Que antes corria Solta por nossa Querida ilha Foi domada Talvez agora você possa ter A vida tranquila Na fazenda que te prometeram Quando você chegou aqui Antes que eu esqueça Talvez você devesse Dar uma olhada na Igni Tenho certeza De que ela Ficará feliz Em saber Que a casa dela Não corre mais perigo Fale com a Igni Ok Ah, eu sei que Estou me repetindo Mas realmente Tem sido maravilhoso Ter você na nossa ilha Ah, agora você É uma verdadeira Alsariana Ah Vamos falar com a Igni Mas até chegar lá Acho que ela já está dormindo Foi dormir No esteloporte Agora Tudo é mais fácil Mais rápido Vamos falar aqui Ebaiana Quanto tempo A benção de Mãe Fátua Para você E para todos os animais Da sua fazenda E para as suas plantas E árvores E decorações Aconchegantes Ok Trazendo A onda Trazendo A onda De calor Você voltou Eu te vi Eu te vi Acima do vulcão Chutando Umas pedra Para dentro dele Isso deve ser A coisa mais legal Que eu já vi Você está por aí Salvando vidas E esmagando pedra Tipo Como alguém Poderia ser mais legal Você deveria Você devia Tipo Se mudar para cá Aí poderemos morar Lado a lado Ou não Você tem sua própria Coisa para fazer E eu respeito isso Mas sério Obrigado de novo Por dar uma Esfriada No vulcão Baiana A Zoriano Inteira Te deve uma Uma pilha De agradecimento Deve estar chegando A você Ah Você deveria Ir ver O marquês Talvez ele Tinha Um desfeixe Um desfile Pronto Ou talvez Um bolo Bem grande Com seu rosto Nele Digo Você já salvou O dia Tipo Uma Quatro Vezes Pois é Você é tipo A heroína De Azoriana Pode ir Heroína Ah E fale com o marquês O vão Ganhar Dez mil Para falar Com o marquês Caraca 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 Dez mil Dez mil Ok Vamos falar Aqui com o marquês Ah é você Que sua casa Tinha cheiro De torta Parece uma ameaça A fofoca Da boa Concluída Ok Salve Baiana Há mais Em ser marquês Do que vestir Hobbes Luxuoso Há mais Em ser marquês Do que vestir Hobbes Luxuoso Tá entendendo Embora isso Seja uma das Vontagens Ok Só isso Acabamos aqui Com as missões Eu tenho a do Derek E tem essa daqui Do fim de ano Que eu não consegui fazer Porque eu não tinha Essa torta assombrante Aqui Tá Mas Ó Fizemos galera Aí ó As Minas da água salgada Completinha Aqui as ruínas Ó Tudo completa Tá Fizemos tudo Tudo Completinho Aqui ó As ruínas Ó Completamos Tudo 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 Agora o que falta Aqui é Né Brincar de fazendinha Eu acho que a gente fez tudo Galera Eu não tô vendo nada Aí vamos dormir Vamos ver aí Se vai sair Mais alguma coisa Pra esse dia O povo já foi dormir Né Ver se vai ter Alguma coisa nova aí Mais alguma missão Pra gente fazer Né Eu quero comprar Trocar de asa Aqui Deixa eu voltar aqui Pra fazenda E tem aquela outra fazenda Aqui em cima Que a gente não foi ainda Essa ruína frutante Também eu tenho que ir lá Pra gente colocar Apesar que eu já tô aqui Né Acho que eu posso ir aqui Na ruína flutuante Colocar o negócio aqui Né Mão Não sei se vai dar tempo Chegar lá Ok Tá aqui ó Ruína flutuante Boa Vamos voltar pra nós Botar esses dois aqui Voltar pra nossa fazenda Opa Aê Tcharum Voltar pra nossa fazenda Vamos dormir Opa Temos novas cartas aí Tem carta nova Tem da Holly Tem da Jade Ganhamos 13 mil Aí galera Ganhamos 13 mil Opa O que que tá acontecendo Continua Durma agora Pois você já realizou Muitas coisas Há mais coisa por vir Mas não será tão difícil Boa Há mais coisas Vem me ver Quando você acordar Ai que linda Ela é muito linda Ela Eu tenho algo especial Que quero que você aceite A carinha dela Sorrindo Capítulo 8 Heroísmo em Azória Primavera chegou A primavera chegou Então galera Esse episódio Vai ficar por aqui Tá bom A gente terminou aí O capítulo 7 Né Entramos no capítulo 8 Né Ainda tem mais coisa ainda Então galera Ó Deixa o like Caso você não tenha deixado A gente fez bastante coisa mesmo Né Aqui Contrato E Bastante Ai Toda vez que passa Um negócio Então vou dar upgrade Aqui Enquanto eu tô dando upgrade Galera Vai deixando aquele like Aí Você tá chegando agora No canal Né E não é inscrito Aproveita aí também Se inscreve Ativa o sininho Tá bom Eu vou me despedir de vocês Espero que vocês tenham Gostado desse episódio Eu gostei muito Terminamos o capítulo 7 Estamos entrando agora No capítulo 8 Então ó No próximo episódio Vamos dar aí Continuidade Vamos continuar aí Né O capítulo 8 Quem sabe A gente não completa o capítulo 8 Só em um episódio Então é isso aí Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau Fui Bye